Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo? Seja bem-vindo ao canal Jana Hilton Norato O canal mais patriota desse planeta, venha pra cá Quer ser feliz? De carro, semi novo, completasso Venha pra esse Citroen C3 1.6 Gente, com apenas 25 mil reais você fica de carro e fica lindo Completasso Olha isso, banco em couro Top, vidro elétrico nas quatro portas Ar condicionado, direção hidráulica Todo top Todo limpinho, todo bonitinho, todo top 2009 por apenas 25 mil reais, é um carro completo Onde é que com 25 mil reais você vai comprar um carro com banco em couro? Fala pra nós Só aqui mesmo hein Descrição Vai ter O número do meu WhatsApp Entra em contato Nós vamos botar esse carrinho no jeito Tá? Financiamento Financiamento Em até 60 vezes Viu? Vem e faça uma simulação sem compromisso Pra você adquirir seu semi novo Tá bom? 4 pneus zero Todo top Pintura perfeita Sem detalhe Carrinho Carrinho show de bola hein Show de bola Olha isso aí Completinho Tá bom? Valeu hein? Venha ser feliz Venha ser o semi novo Apenas 25 mil reais Show demais hein? Vou andar com o carrinho completo Com 25 conto Vem Valeu Um abraço Comenta aí Se achou caro? Se achou barato? Como é que é? Que tal? Vale a pena? Não vale? Viu? Na minha opinião vale muito hein? Carro completo com 25 mil reais Não é todo dia que aparece Valeu Um abraço